Ela fumava duas carteiras de cigarros por dia. E ela começou com uma tosse, era uma tosse seca com um pequeno pigarro. Nós pedimos pra ela ir no médico, aí ele mandou fazer um check-up. Nesse check-up ela viu um tumor no pulmão. Cigarro matou minha mãe e roubou de mim absolutamente tudo. O meu chão, a minha estrutura, roubou a minha melhor amiga, roubou quem eu dividia absolutamente tudo na minha vida. A presença, o carinho e os momentos calorosos na vida de muitas famílias se tornaram cinzas. O cigarro mata. Saiba como parar de fumar. Acesse inca.gov.br barra dia mundial sem tabaco. Ministério da Saúde. Governo Federal.